É sobre dançar a manchura de vida que faz em nós É saber se sentir infinito O universo tão fácil e bonito é saber sonhar Então fazer vale a pena Atravéssio daquele problema sobre acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu É sobre falar e sentir que o meu amigo te fortaleceu É sobre chegar a vida e ter morado em outros corações E é sempre amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo de falsaria, graças a Deus E se fosse assim Por isso eu preciso sorrir, 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 presenciar E a dor fica perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro já faz de comprar E se sobre cada momento sorrir, se compartilhar Não é sobre tudo que o seu dinheiro já faz de comprar Porque quando menos se espera, a vida já piorará Segura teu filho no colo, sorrir, abraçar, sentar enquanto estou aqui Não é sobre tudo que o seu dinheiro já faz de comprar Obrigado por assistir.